Fala galera, ta ligado, aqui é o Maurício, mano, mais uma livezinha, tá ligado? Mentira galera, eu to, eu sou diferenciado. Mano, ai 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 ai, aqui a Boteco, Boteco. Caraca, eu tava jogando com o cara aqui, mano, o meu amigo Boteco morreu, cara. Opa, desgrapeita hein menina, essa minha segura muito o peito do chat. Ai 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 ai. E aí é boteco, nós ganhamos Confia na calca E assim família Eu não gravei vídeo, né mano Eu não tô gravando muito vídeo de jogos diferenciados Minimo jogo também eu gravava Porque eu deu tempo Deu tempo, eu joei Mas eu tô voltando assim, né cara Aos poucos você vai voltando, né cara Eu tô jogando um gato já 2FF E daqui a pouco eu vou fazer um desafio Que eu vou virar bote Entendeu Aí eu vou ver se a gente encontra um cara Que aí, tipo, que recome, entendeu Ó, já entramos com um negão É um negão na verdade, né mano Não é negão, né Porque se fosse negão tinha um N ali, mas não tinha um M Galera, mostraria a minha habilidade pra vocês E claro que se eu vou Com certeza vou usar minha DPI, né Quer dizer, em DPI não Eu com certeza vou usar minha sense Se eu usar minha sense é um perigo Claro, se a sense vai combinar com o seu lado de você, né Porque não é toda sense Que vai combinar, né Aí eu devia colocar aquele texto na grana na tela Mostrou habilidade Que habilidade Tipo, só aquela palavra Que habilidade Mas eu não vou colocar isso porque é muito irritante Aí eu não canto muito de irritar, entendeu Eu prefiro logo só mandar o vídeo Mas imagine que tá aqui um negócio escrito, tipo Que habilidade Eu imagino a sua mente Porque você tem poder a mente, né É melhor que a edição, a sua mente A sua mente é melhor que a edição Eita, 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 eita Vai lá, boteco Eita, matou, mano Eita, só peito, viado Pô, mano, também é o capa do cara ali, viado O cara nem pensou fazer o movimento, viado Eu só tomei na cara Valera, como eu disse, cara Eu mostrei minha habilidade pra você Porque eu sou um ninja E, né, eu treinei bastante Por isso que eu tô com essa roupa aqui Eu fui aprovado na academia Vai Academia Heroes Olha aí, viado Eu matei, viado Eu sou foda Mano, tô falando uma palavrão aqui, cara Mas, né, tipo assim É no sentido A mulher vê um gelo E ela tá tipo Ah, tá de boa A mulher Ela nunca O cara nunca vai me contar aqui Eu sou foda Ai, meu Deus Eu vou tacar uma ganadinha ali Aí ela vai ficar chovendo Vou tacar outra ganadinha Mas, meu Deus Não pegou Eu vou Deixa eu tacar Eita, mano Tá lagado Tome Oxi Só da peito, hein Tome, tô na perna Pra ficar lenjado Bom, família Eu sei que eu tô meio zoado assim, né Tipo, o YouTube não gosta O YouTube não gosta de ficar assim, ó Galera, boteco Ai, tome Ai, sei que eu vou na gracinha Agora eu já, né Sou diferenciado Só que eu não mostro esse vídeo, né Porque Quando eu faço isso Me prejudica Se um amigo meu ver esse vídeo Ele vai entender o que Ou não Ele vai perguntar pra mim no Discord Olha lá, mano Olha lá, boteco Vem cá, boteco E galera Eu vou gravar suspect Entendeu? Daqui a alguns dias Eu volto a gravar suspect Eu parei de gravar Porque, mano Tá muito tóxico, cara Eu joguei uma vez, cara Os caras ficavam expulsando A galera do servidor Viado aí Nossa, mano Cagava o jogo todinho Ai, vi Viado Ai, não Não Eu morri Ai, meu Deus Eu fui uma lenda Caraca, meu Esse cara é um mito E caso você pergunte Ah, mãe Você já pegou o mestre? Ô, mano Por favor, né, cara Eu comecei a pegar o mestre A partir da temporada Não sei que temporada, cara Porque eu era muito bote, galera Sim, eu era muito bote Eu nunca jogava Nunca dei capa direito, velho Agora, hoje em dia Eu só pego o mestre Mentira Não tô pegando muito mestre, não Porque pra pegar o mestre Esse daí foi só peito, né, viado Dois caras dando só peito Que eu acho que eu nem sei Se apareceu na gravação Só peito Meu colo Estou estourado Tá bom, né Vou pegar de gracinha Vou mostrar minha habilidade de verdade Aqui Porque senão você vai ficar puto E os caras escolheram a up Só a up Escolher a Thompson Por que escolher a Thompson, então, viado Ah, ele tirava a Thompson Escolher a W Hum, a W Eu virei matar o capa Confia, mano Ó, o cara passou ali, ó Vou ficar até de longe Vou ficar até de longe, família Vou ficar até longe Eu vou ficar até longe Porque eu confio na minha habilidade É, o cara matou, né Eu vou ficar o cara matando, então Família E, assim O cara vai matar, mano Aquele cara ali Confia, viado Eu sei que parecia Que ia falar outra coisa Mas não é isso, não Família Ganhão Molezinha Aí que eu vou perguntar Pum, aí Fiu o desafio lá, cara Já vai fazer 5 milhões do vídeo Se você não mostrou o desafio Pera, família Tá quase acabando já A partida, cara Daí a gente vai se vestir É Como Os núbios, né Na verdade Eu fui tirar o som do jogo Que, na verdade Vai ser o som das armas Aí, aí Pera, boteco Pera, mano Segura muito o peito, cara Você tem que parar com isso aí, mano Ah, não Ah, viado Os caras Segura muito o peito Família Não dá, mano É muito o peito, velho Eu fico sem ar Eu fico sem ar É, mano É foda Quando um amigo Do teu Viu no vídeo Vai ver o vídeo E vai falar É gay Confia, velho Ele vai falar no Discord Tome Bota a cara de novo Vai ficar deitado, mano Caraca, minha Bora, mano Tem que ter pra hoje Cara, já passou Um minuto do vídeo Já A metade do vídeo Uma hora depois Eita Tomou a granada Eita 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 Meu mano Eita Meu mano Pitch Tá ligado Meu mano Eita Meu mano Pitch Twitch Eita Tomou Eita Eita Ai 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 Morreu 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 Eita Matou Agora sim Família Vamos poder ir Pro outro É Outra coisa E assim Galera Sabe por que eu não tô gravando Muito jogo diferenciado Por que, viado Eu não tô gravando Jogo diferenciado Por Esperar lançar mais jogos Daí eu vou Graças a jogos Até que desanimado Que eu não gosto Mas eu vou trazer Pra ganhar conteúdo Eu vou assim Oh meu Deus Isso é incrível Oh meu Deus Galera Eu vou tirar o som sonoro Que na verdade O som Ele é Na verdade O som do jogo Daí eu vou deixar sua voz Pra você escutar Acho que o cara Sei lá Xingar Mentira Não vou fazer isso não Porque eu vou ter que editar o vídeo É um maior trabalho Você já deve ter percebido Que eu não faço muito Negócio É meio Complicated Então eu vou vestir Tipo o boteco E assim O cara com certeza Vai olhar meu negócio E vai falar É mano Tu é novo Tu é novo Tu é novo né cara Porque assim Eu não vou estar na guilda Eu não vou estar em nada Eu vou ser Eu vou pegar uma roupa Deixa eu pegar essa roupinha aqui Mas que ela deve ser rara no jogo Então eu vou pegar uma outra Eu vou pegar mano Essa Porque tem gente que usar mais essa roupinha aqui Entendeu Eu vou pegar essa roupinha Mano Essa roupinha eu não gosto muito dela não Cara Porque sei lá mano Eu fico Quando eu falo assim eu fico Quem é tu doido Nunca te vi na minha vida Cara Vamos pegar o sapato agora família Que é o sapato clássico Que todo mundo já usou na vida Engraçado é os caras mano Te xingando Assim eu fico tipo Caraca mano Até onde isso foi chegar E eu claramente Eu não sei porque eu mudei de roupa Eu podia ter pegado outro personagem né Mas Eu sei se a kid vai pegar A kid vai pegar Sem habilidade Sem nada mano Bora ver como é que é jogar mano Sem habilidade Eu também acho que eu vou tirar a arma da mão Porque o cara vai saber né Mas eu também não vou fazer isso não Porque Só mostro nada a partida Então vambora mano Eu não mudei o papel de parede Vai parecer que eu já joguei um pouco mais tempo na Free Fire Mas assim ó Eu sou boteco Os caras reclamam assim mesmo E bora Mano Aqui no cantinho Onde tá sido Kakashi O cara Se eu vai aparecer um negócio de microfone ali Porque o cara tá me xingando Ou ele tá falando alguma coisa né Vamos fazer isso Vamos sentir que ele tá falando alguma coisa Vamos lá família Eu não vou falar muito não Porque eu também não gosto de falar muito em vídeo Entendeu? Porque essa é muita voz Eu tô tentando ser boteco Ai mano O cara segurou o peito O veado Caraca mano O cara ali segurou o peito Pra desgraça Eu não sei se foi peito o veado Mas Caralho O peito que ele segurou Foi Ah Estromboso Eu falei Ai vai Mas é pra ser estromboso Esse cara é chato no gelo Veado Fica fugindo Mano Quando tá quase morto O moleque só dá peito Galera Eu não tô jogando Tá Eu só tô Dizendo assim Na zoeira Tipo Ah o cara é muito peito Ah nossa Caraca mano Esse cara deu quanto tiro no peito Já viado O cara não morre Caralho mano Esse cara tem vida infinita Ai eu olho 200 de vida Caralho Pô mano Um cara ali deu muito peito em mim Mano Tô muito puto com isso Vou virar o Saragokuras Cacalhote Pô mano Deixa eu dar um capinho em você Por favor Por favor Deixa eu dar um capinha Vai capinha Capinha Meu vídeo vai demorar muito Já fiz 10 minutos Já Ave Maria Mano Eu sou a lenda Da lenda Eu sou o Boteco A lenda Confere no próximo episódio Do Dragon Ball O cara que é o que nem Puteco Dois Eu vou até fazer um enterro Pra ele Mano Se eu fizesse meu vídeo Na zoeira Tipo Ah Colocando meme Ia ser mais engraçado Aí você fala Por que você não faz isso Porque galera No PC é mais fácil Você vai tipo Você tem que Mano Você tem que sentir Você tem que Nossa Não é tipo Ah Fazer um story Mano Tipo no Whatsapp Fazer aquele defeito Tá ligado Aquilo é a coisa Mais simples do mundo Vieto Fazer Agora Gravar um vídeo De 10 minutos É foda Fazer um meme Aquele meme Que eu fiz lá Vieto Demorei acho que Um dia Acho que Umas duas horas Três Por aí Mas que eu demorei Eu demorei Não foi um vídeo Tipo Rapidinho Não Demorei Eu Pelejei Para desgraça Até falar Para desgraça Mesmo Aí é muito Muito né Cadê os caras Mano Os caras Ficam fugindo Parece que é Meio medroso Tome O cara Eu dei um tiro Eu dei um tiro Ali o cara Nem notou Meu filho É mano É boteca O cara Descobriu já Que eu não sou boteca Ele tá falando Alguma coisa Eu não tô ouvindo Ai 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 Tome Tomou a fome Do cara Para ele estar ligado Tome Mano Eu dei um capa Bonito Mano Se você não viu Um capa bonito Ali mano Um capa Daquele Desrespeito Ah Não foi um capa Bem Despeitado Eu dei um tiro Nos dois caras Ali Tava juntinho E aí cara Beleza Olha minha granada É bonita né E família Eu tenho uma coisa Pra contar pra vocês Família Eu estou jogando Muito Encelorado Que se ele fica Sozinho Cara Pois é mano Eu jogo um jogo E eu fico pensando Caraca mano Tô jogando sozinho Aí eu fico desse jeito Na zoeira Tipo Só na zoeira Com os caras Assim Não tô jogando É triste É triste família Agora quando você Tá jogando um jogo Que nem tem como Você não ficar na zoeira Aí é triste É triste família Peraí cara Peraí cara Peraí cara Família Deixaria o discord Na descrição Pra você Adicionar Mentira 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 Eu vou deixar aí Na verdade Eu vou dar uma Olha nos comentários Lá no discord Só pra quem comentar lá Tá ligado Não vou deixar aí E bora ver Quem vai mandar pedido Além de 50 pedidos De amizade Que eu tenho lá Eu vou só Deixar meu discord Eu vou só Deixar Mas isso daí Galera Eu vou estar Por aqui Pra vocês Que tenham gostado Do vídeo Que eu amo O canal Eu tô vazando Meu nick Daqui a 50 horas Vai ter um Quando eu chegar Um mil De canal Mano Olha a sensação Que eu já tenho Já Já tenho Acho que Tipo 2 bilhões Mano Galera Vamos mostrar aqui Né Vamos mostrar aqui Meu Minha 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 Assim Skin Triste É triste É triste Pet Eu tenho aqueles Pet grátis Só isso Aqueles pet grátis Lá mano Não vou nem mostrar Entendeu Tipo Não vou nem mostrar Eu vou só De mostrar as roupinhas Mesmo assim Passar assim Vou mostrar as roupinhas Tá ligado Mentira Eu vou dar roupinha De nada Não Passar Pra fazer inveja Né mano Eu já tô fazendo inveja Já E pra minha roupa Aqui né Que eu sou foda Minha roupinha Aí ó Caraca Esse tenis pedo Combinou Será que eu deixo Não deixar nada Vou aí trocar Vamos deixar Aqueles sapatinhos Aqui Ou será que Esse aqui Esse aqui tá bom Mas é isso Cara Eu vou ser Vem por aqui Se você tem gostado Do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Vai ser Não sei qual o título Do Free Fire Acho que vai ser Um clássico Que eu vou colocar Eu não vou ser Tipo Qualquer um título Que o pessoal coloque Tipo Não faz nenhum sentido Mas isso daí galera Até depois Um beijo E fui Tipo Tipo Obrigado.